Olá, boa tarde, quinta-feira, 4 de setembro, hoje esse Band Mulher tá tudo de bom, vai ser muito animado. Sabe quem a gente vai receber aqui hoje, gente? A Suelen Pimentel, ela é a nossa cantora, cantora aqui do Rio Grande do Norte. Uma menina ainda super nova, começando uma carreira brilhante, participou do The Voice, gente, foi um sucesso. Levou o nome do nosso Rio Grande do Norte lá nas alturas, participando do programa, arrasou, brilhou muito e hoje vai cantar aqui pra gente, vai contar essa nova fase da carreira dela, como é que ela tá, o que ela anda fazendo, vai contar tudinho já já aqui no Band Mulher. Se você quiser perguntar alguma coisa pra Suelen, pedir alguma música, manda aí pro arroba Band Mulher, segue o nosso Twitter, arroba Band Mulher, segue o meu também, arroba Priscila Freire, manda mensagem que a gente vai lendo aqui no decorrer do programa, viu? Bem-vindos ao nosso programa, tá quase acabando a semana, amanhã é dia de receita de família aqui no Band Mulher e olha só, gente, mês bacana, mês de aniversário, setembro, né? Mês de independência e mês também do aniversário do Super Show, meninas, meninos, dona de casa. O Super Show tá completando nove anos como uma das maiores redes do Brasil e ó, eles querem comemorar, querem comemorar esse aniversário maravilhoso junto com você, junto com a sua família. É oferta a semana inteirinha. Terça e quarta, por exemplo, pra você correr lá e aproveitar, tem a pechicha imbatível. Quintas e sextas, hoje e amanhã, tem a festa do preço baixo com superferão de frutas, legumes e verduras. E olha só, nos finais de semana, você tá mais do que convidado pra fazer economia com sabadão e domingão de ofertas. Olha só como o preço é baixo. Por exemplo, cafezinho pra gente passar em casa, café São Brás Família, 250 gramas, gente, R$ 3,29. Flocão de milho nordestino pra gente fazer aquele milhozinho, aquele fubazinho, né? Aquele cuscuz, olha aí. Flocão de milho nordestino, 500 gramas, R$ 0,89. Serial Top Croc, olha só, Serial Top Croc, 210 gramas, R$ 4,99. E você ainda pode dividir tudo em duas vezes com o cartão Super Show. É ou não é um presente, então, gente? Você não pode perder tempo, tem que correr, tem que passar aqui, ó, no show. Passa no Super Show, porque sempre tem uma festa pertinho de você. Aniversário Super Show, nove anos de preço baixo e qualidade. Tudo pra deixar você e a sua família ainda mais felizes. E o parabéns, Super Show, um show de ofertas, um show de aniversário. Nove anos, né, pra todo mundo, né? E olha só, daqui a pouquinho a Suelen vai cantar aqui pra gente no Bande Mulher. E eu quero aproveitar logo, antes de conversar com a Suelen, antes dela cantar aqui, eu quero agradecer as minhas queridas amigas. Por favor, joga na tela aí, Tiago, ó, look de hoje da loja da minha querida amiga parceira, Raíssa Figura, Raíssa Ribeiro Stor, mandou aqui, ó, t-shirt da Lilian, a Lilian que é daqui de Natal e confecciona essas t-shirts lindas. E a Raíssa vende lá na loja dela, na Raíssa Ribeiro Stor. E esse shortinho também, olha aqui, tá a cara do show, né? Foi inspirada aqui na minha querida Suelen, eu vim hoje bem de show, assim, pra poder, né, prestigiá-la. Colarzinho também, lá da Raíssa Ribeiro, Raíssa arrasa. Martinha, Raíssa, ó, beijo. Obrigada pelo carinho, pela confiança no meu trabalho, pelo carinho comigo, adoro vocês. Figura, segue aí, arroba Raíssa Ribeiro Stor, elas arrasam no Instagram, cheio de looks lindos pra gente curtir, compartilhar, usar, comprar muito. E, ó, mostra aqui também, por favor, Tiago, o sapatinho que hoje veio diretamente da Andarela Natal, minha querida Lorena. Ontem a gente teve uma tarde bem bacana de cafezinho, de resenha. E a Lorena da Andarela Natal, minha querida, mandou esse sapatinho lindo pra usar aqui hoje. Também achei, gente, a cara da riqueza, olha só. Dourado, todo lindo, Andarela Natal, aqui no Bande Mulher Bombando. E nas minhas redes sociais também, dá uma olhadinha lá que eu vou postar esse sapatinho mais tarde da Andarela Natal. Beijo, Ló, beijo toda a equipe da Andarela, que arrasa muito nos sapatos, nas bolsas, nos cintos, nos óculos. Já postei no meu Instagram, óculos novo lá da Andarela, tudo de bom, lindíssimo. Beijo, Raíssa, querida, beijo Lorena, beijo a equipe Andarela, beijo a Raíssa Rabeiro, história toda a equipe, Martinha, todas vocês queridas. E ó, gente, seguinte, daqui a pouquinho Suelen Pimentel vai cantar aqui no Bande Mulher e você em casa. Pode mandar mensagem no arroba Bande Mulher lá no Twitter, pode mandar no meu Instagram também, arroba Priscila Freire, ou no meu Twitter, arroba Priscila Freire. Manda aí que eu tô de olho, ó, vou pro intervalo. Antes tem recadinho do Boticário, aí fecha aqui na t-shirt, por favor, Marcílio, que eu quero que a gente vá ali pro meu recadinho do Boticário, na t-shirt, no colar e daqui a pouquinho eu volto. Olha aí, recadinho do Boticário pra você, fica aí que já já tem Suelen. Segura aí porque eu tenho que falar pra você da nossa Boticário, que tá lançando a coleção Intense Brasil em festa. Vai deixar você prontinho pra curtir todas as comemorações. A coleção traz cores vibrantes e texturas diferenciadas, tudo do jeitinho que você gosta. É a sua chance de compor aquele look que só você sabe fazer e sair esbanjando simpatia por aí. No total são cinco novas cores de batons, todos com gostinho de frutas brasileiras. Tem três opções de textura e alta cobertura. Os brilhos labiais tem gostinho de caipirinha, olha que fantástico. Deixa os lábios com lindo efeito molhado e uma deliciosa sensação de refrescância. A coleção traz ainda sombras de alta pigmentação. Tem delineador cajal pra garantir um olhar marcante. E tem blush com cores radiantes, que vão deixar você ainda mais divertida e super alto astral. Pra conhecer todos os produtos de perto e escolher os que você mais gosta, vá até uma loja Boticário, fale com uma revendedora ou acesse o site boticário.com.br. Ó, gente, Intense de Boticário é tudo de bom. Descubra-se a cada look. A Drogaria Paiva tem uma super novidade pra você. Espaço Nat Diet. Tudo que você precisa pra ficar linda, em forma e ainda economizar. Olha só. Glucerna de R$ 9,30 por R$ 8,75. Shampoo Batiste, lavagem a seco, tamanho médio R$ 22,90. Grande R$ 31,60. Na Nat Diet da Drogaria Paiva tem um espaço especial pra portadores de diabetes, com produtos variados e o melhor preço do mercado. Confere aí. Aparelho para teste de glicemia por apenas R$ 62,99. Profissionais qualificados, atendimento Prime. Aceitamos todos os cartões e convênios. Obrigada. Drogaria Paiva, sua busca termina aqui. Tirol, Lagoa Nova e Ligue Light. 3, 6, 1, 5, 22, 22. Gente, vai rolar festa e agora, hein? Com que sabor eu vou? Usa o limão. Geladinho. O limão eu já usei na última festa, não. Vermelho é o melancia, amiga. Vermelho? Será? Mas por que você tá tão preocupada? É que o dado vai tá lá. Mas esse cara não é uma goiaba? Goiaba. Boa, goiaba. Vai dar jogo. Arrase com o Intense Brasil em Festa. Divertida, colorida e cheia de sabores. O Super Show não para de crescer e comemora seus nove anos como uma das maiores redes do Brasil. Venha você também fazer a festa do preço baixo nesta quinta e sexta com o super feirão de frutas, legumes e verduras. Goiaba, um e quarenta e nove o quilo. Cenoura, um e dezenove o quilo. Tomate, um e vinte e nove o quilo. Batatinha, um e dezenove o quilo. Mamão Formosa, noventa e nove centavos o quilo. Aniversário Super Show. Nove anos de preço baixo e qualidade. Tudo para deixar você feliz. Comprando Natal Cap e títulos de capitalização, você concorre a prêmios. E cede cem por cento do direito de resgate no título à Federação Potiguar de Tênis. E pode ganhar esses dois, o Uno. Essa tritoncabine dupla. E mais cinco mil reais. Incrível! São três carros mais cinco mil só no quarto sorteio. E no primeiro, segundo e terceiro lançamento. Linda Honda CV300 mais sete mil em cada sorteio. E super rodadas de oitocentos reais. Quer ganhar? Compre já. Que tal multiplicar suas chances no mercado de trabalho? Com os cursos técnicos à distância do ITB, você tem uma metodologia pensada para atender as demandas de mercado. E um ambiente virtual de aprendizagem, com linguagem moderna e objetiva. Sem falar que toda essa tecnologia de ensino tem um precinho bem em conta. Com mensalidades a partir de cento e vinte e oito reais. Cursos técnicos à distância em ITB. Gostou? Então acesse o nosso site. Vem aproveitar as ofertas do açougue Swift Nordestão. Cortes especiais e variados, com rigoroso controle de qualidade Nordestão. E o carinho que você já conhece. Uma grande variedade de carnes saudáveis e produtos certificados para a sua família criar receitas deliciosas. E tudo isso acompanhado daquele atendimento de coração. No Nordestão, a carne é Swift, sempre macia e saborosa. O açougue é nota 10. A Drogaria Paiva tem uma super novidade para você. Espaço Nat Diet. Tudo o que você precisa para ficar linda, em forma e ainda economizar. Olha só. Na Nat Diet da Drogaria Paiva, tem um espaço especial para portadores de diabetes. Com produtos variados e o melhor preço do mercado. Confere aí. Aparelho para teste de glicemia por apenas R$ 62,99. Profissionais qualificados, atendimento Prime. Aceitamos todos os cartões e convênios. Obrigada. Drogaria Paiva, sua busca termina aqui. Tirol, Lagoa Nova e Ligue Light. 3-6-1-5-22-22. De segunda a sexta. Pronto para pôr a mão na massa? Então arrume a mesa e escolha bem os ingredientes. Porque quem come bem, é mais feliz. É muito gostoso. O seu dia começa recheado de saborosas receitas, matérias surpreendentes e uma pitada de bom humor. Daniel Borch vai abrir seu apetite. Com o programa de dar água na boca. Sucurento gostoso, tudo de bom. Dia a dia. De segunda a sexta. Nove da manhã. De segunda a sábado. Política. A espera de um futuro dentro da lei. Economia. O governo federal bateu recorde de arrecadação no primeiro trimestre. Esporte. Vamos ao futebol. Opinião. Não é uma questão de treinamento, é de cultura. Você bem informado sobre os acontecimentos do dia. De segunda a sábado, sete e vinte da noite. Com Ricardo Boechai e Tiziana Vilas Boas. De olho na notícia. Jornal da Band. Band Mulher. Oferecimento. O Boticário apresenta a coleção intensa e Brasil em festa. Você irresistível. Carrefour. No aniversário Carrefour faz a conta. Faz Carrefour. Multibar. Tudo em um só lugar. Inat Diet Diet Dietéticos e Naturais. Tudo pronto? Aqui no estúdio Jajá tem Suelen Pimentel cantando pra gente. Mas antes eu quero dar uma dica pra você da nossa Multibar. Gente, dica mais do que especial. Presta atenção, até o dia 7 de setembro, utilidades domésticas estarão com até 30% de desconto aqui na Multibar. Imperdível, né? Você tem que correr, tem que aproveitar até 30% de desconto. É a sua oportunidade pra renovar lá a sua cozinha, cozinha de quem você ama, de comprar com descontão de verdade na Multibar. Dá aquela incrementada aí na cozinha, compra aquele negocinho que você tava precisando, tava sem coragem. Vai lá na Multibar porque 30% é bom demais, gente. As ofertas são tão especiais que dá pra você renovar a cozinha inteirinha. Ainda dá pra dar presente. Olha que bacana. Você não pode ficar de fora, viu? Liquida Multibar. Descontos de até 30% até o dia 7 de setembro. Sabe onde é que fica? Lá na rua Presidente José Bento, no Alicrim. Olha quanta coisa linda você vai encontrar lá no meu Alicrim, na Multibar, gente. Se você quiser, você também pode ligar pra lá. Já deixa reservado. 3223-3159. É o telefone da nossa Multibar. Reserva muita coisa linda aqui pra gente tomar um sorvetinho, fazer uma salada de frutas. Adorei. Já vou levar tudo pra casa, viu, cara? Já separa aí. Avisa na Multibar que já vou fazer lanche lá em casa hoje com esse conjuntinho novo aqui. Amei! Passa lá na Multibar. E, ó, gente, vamos começar o programa conversando, aliás, antes de conversar com ela, com música. Suelen Pimentel cantando pra gente ao vivo agora aqui na Bandebré. Solta o som. Bom, 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 fazer amor beijando é bom, 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 sem compromisso é muito bom, bom, bom. Tomar um chope é muito bom, 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 sou da galera, bom, bom, bom. Cair no sertanejo é bom, bom, bom. Eu fico leve nesse som, bom, bom. Vim remexendo é muito bom, bom, bom. Vou pra galera, não sou de ficar em casa, sou muito nova pra casa. Eu gosto de ir pra balada, ficar na boa e beijar, beijar. Não quero ninguém me prendendo, eu tenho asas pra voar. Pra homem nenhum eu me rendo, só quero curtir e ficar. Bom, 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 fazer amor beijando é bom, bom, bom. Sem compromisso é muito bom, bom, bom. Tomar um chope é muito bom, bom, bom. Sou da galera, cair no sertanejo é bom. Eu fico leve nesse som. Vim remexendo é muito bom, bom, bom. Toma pra galera. Muito bom mesmo, bom, bom, bom demais. E essa música, gente, é sua, né? Tudo bem, Suelen? Tudo bem. Bem-vinda a nossa Mãe de Mulher. Bem-vindos, meninos de hoje. Alina Viola, Nildinho, na sanfona. Bem-vindos ao programa. Adorei essa música. Gostou mesmo? É sua. Primeira gravação, você que fez essa música. Ela é dos meninos, né? De Marquinhos Maraial, mas... Trabalhou torada. É sua agora. É. Que massa, tão gostosa. Bom, bom. A música de trabalho aí, né? Que vai... O carro-chefe. Que bacana. E você agora cantando sertanejo. A gente viu você... A Suelen, gente, tava lá no The Voice, brilhando, levando o nome do nosso Rio Grande do Norte. Como é que foi participar desse programa pra você? Mudou sua vida? Foi um divisor de águas? Mudou tudo, mudou tudo. Sempre... É sempre bom, né? E a galera, assim... Reconhecer na rua, isso é muito importante. Seguidores, redes sociais. História tudo. É muito bom. Agenda de shows, entrevistas. Tudo muda. Valeu a pena. Valeu sim. Com certeza. E você aprendeu muita coisa por lá. Porque você conhece tanta gente, né? Que... De tanto lugar diferente, de tanto lugar do Brasil. Fica ali com aqueles monstros da música, né? Com Claudinha, com Carlinhos Brau. Me conta, assim, o que você vai levar pro resto da vida de lá? Então, na verdade, assim, sempre quando alguém me perguntar isso, eu lembro da nossa professora, que logo quando a gente entra, a gente tem algumas aulas... Olha que bacana. ...básicas, com uma... Esqueci o nome dela agora. Tem nada não. Aquela professora. Aquela professora é Nina. O nome dela é Nina. Nina, lembrou. A gente aprende muita coisa, assim, de técnicas vocais. Ela ensina bastante coisa. a teoria musical, tudo. E você... Você sai de lá, assim, nossa... Não sabia nem que isso existia. Então, agora... Que bacana. Tudo que você vai fazer, você sabe. Não, se eu fizer assim, fica mais fácil. Se eu fizer assim, fica melhor. Então, isso é o que eu vou levar mesmo, assim. O que eu sempre lembro que... Caramba, foi... Acho que eu posso considerar a coisa mais importante. Lá dentro, eu falo em termos de aprendizado, né? Que bom. Tá vendo, gente? É bom demais. Tem gente... Pessoal... Algumas pessoas têm preconceito com reality. Então, tá vendo, a Suelen foi pra lá, levou o nome do nosso estado, aprendeu bastante coisa que, como ela mesmo disse, vai levar pro resto da vida, né, Suelen? Exatamente. Tá aí na bagagenzinha dela. Agora, me conta, porque eu vi você bem diferente no The Voice, musicalmente falando, né? A gente viu a Suelen, sei lá, um negócio mais rock, mais pop, aí passeando no axé e agora sertanejo. Como é que foi isso aqui? Me conta. Então, acho que o rock é difícil no mercado aqui, né? E eu sempre meio que coube no sertanejo, assim. A galera sempre falava, ó, sua voz no sertanejo, sua voz e tal. E eu sempre gostei, porque meu pai é fã do Daniel. Então, eu sempre gostei. Inclusive, eu fiquei no time dele, né? Meu pai quase infarta. Eu sempre gostei do sertanejo e isso me ajudou pra caramba, assim. Tô me dando bem com o ritmo. Então, agora, sua praia, sertanejo. E aí, com essa música, bom, 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 de carro-chefe. Tem várias outras aqui nesse disco, ó. Mostra aqui mais uma vez, por favor, Marquinho. Disco novo que a Suelen tá lançando. É um disco, assim, pra gente conhecer esse novo trabalho, essa nova praia que ela tá aí passeando e caminhando. Tenho certeza que vai ser de muito sucesso. Deixa eu virar aqui, ó, pra vocês verem também. Tem as músicas todas, ela é toda linda aqui, toda, né? Sertaneja, uma calm girl, toda arrasando. E essas outras músicas aqui, me conta um pouquinho, Suelen. Algemas, Parque de Diversões, Carango Novo, Saco de Jornal, todas inéditas também. Todas que você gravou pra esse disco. Todas autorais. Todas de monstros também aqui, da composição, de gente que escreve muito, né? Não tem como não, é sucesso. Vamos cantar mais uma pra turma de casa? Vamos. Isso é pra quem tá apaixonado. Suelen, ao vivo. Logo no começo já senti uma energia diferente Feito uma criança sonidente Como no parque de diversões a brincar Fiquei entusiasmada, estado de trans, louca, apaixonada Sem perceber, enfeitiçada E imunizada por esse amor Vivemos sem cessar Nós dois juntos Provamos O cálice da água e o vinho Entre flores e espinhos passamos Nós dois juntos Provamos O cálice da água e do vinho Entre flores e espinhos passamos Só que do meio pro fim O seu comportamento mudou O relacionamento Sua frieza não consegue mais disfarçar É complicado Amar e amar e amar Nós dois juntos Provamos Do cálice da água e do vinho Entre flores e espinhos passamos Mais dois juntos Mais dois juntos Provamos Entre flores e espinhos passamos Entre flores e espinhos passamos Adorei Qual que é essa Suelen? Essa é o parque de diversões Parque de diversões A turma de casa já está mandando mensagem Mari Devone Está querendo que você toque algemas E está perguntando aqui Qual a palavra que você define os seus fãs? A Mari Devone A Mari Devone aí do Twitter Um beijo na turma do Twitter Ela está perguntando comigo Mari né Ela está bem presente nas minhas redes sociais Ela está aqui já falando em todos No meu Instagram No meu tudinho Ela está falando aqui Então a palavra que Assim Eu não posso dizer Não vou falar a palavra Vou dizer frase Eu tenho uma coisinha assim Que até saiu Na camisa do fã clube A galera colocou Que é uma frase assim Vocês são o meu segundo sol Porque a segunda sol Foi a música que eu cantei na batalha Com o meu genial Então Se você prestar atenção Na letra da música Você vai entender O que é o segundo sol Que ele está querendo dizer Ele fala que é como se fosse Uma segunda porta Uma segunda chance Uma segunda Entendeu E depois que eu saí do programa O fã clube Que sempre me deu força Porque eu acho assim Os fãs O artista ele precisa do fã Então o artista Ele nunca pode ser ingrato Com um fã Pelo contrário Porque é o fã Quem compartilha uma postagem É o fã Quem Tipo Estoura Vendas de CDs Tudo é o fã Então O fã é muito importante Na vida do artista Então acho que É justo sim Eu sair do programa E ver toda essa força Aqui fora E dizer Que eles são o meu segundo sol Oh Que bonitinho Está vendo você de casa Que é fã da Sueli É o sol da vida dela Arrasou Acho que pronto Precisa de mais nada Arrasou O sol é tudo É o sol da vida dela Vocês estão demais Deixa eu mandar beijo aqui Para a turma Que está aqui doido Pela Sueli Todo mundo Ah eles estão lá no EVS De Vitória e Sérgio Todos lhe assistindo Que acompanharam você No The Voice Estão aqui Mandando muitos beijos Vitória, Sérgio Toda a turma Que está aí tomando shake Que é fã da Sueli Viu aí Já já vou pedir uma música Para ela cantar aqui Para vocês São seus fãs Disseram que você está Continua linda E cantando muito A turma de casa Pode mandar mais mensagem Eu quero saber o que Telefone de contato Rede social Eu quero tudo Está fazendo show Pode ligar Pode contratar Pode com certeza Deve né Sueli Deve A gente está fechando agora Com a produtora Mas ainda não foi divulgado O número Porque na verdade A gente está fechando Mas já está quase tudo certo Graças a Deus Então os números divulgados Estão sendo do meu empresário Nós temos o 91284946 Devagar 91284946 Temos o 88385050 E tem o 41416636 41416636 Arrasou Três números Não tem desculpa Todas as operadoras Importante também Priscila O meu site Tem tudo lá Contatos Agenda Redes sociais Perfis oficiais Está tudo lá www.suelen.com.br Muito bem Segue também lá no Instagram Que eu baixei hoje O seu Instagram Arroba Suelen Pimentel Underline Real É isso mesmo? Isso, exatamente Então lá Arroba Suelen Pimentel Underline Real Suelen Com W Bem chique Como está aqui Mostra aqui Marcílio Bem chique Igual aqui na capinha Segue lá no Face Segue lá Que tem todas as redes sociais Tenta mostrar aqui Marcílio Para a turma de casa Telefone para contato Tem tudo lá no Facebook No site dela SuelenPimentel.com.br Né Suelen? Isso mesmo Pois olha Eu desejo a você Cada vez mais sucesso Que Deus abençoe muito A você Sua banda Sua família Você está muito nova Mulher 20 anos Tem muita coisa ainda Né não meninos Nildir e Jorge Ela está com um cara de velho De dois né A viveram coisa Que sai Você é uma menina Vai ter muita coisa boa Tenho certeza Amém Com essa idade Tanto de coisa que já aconteceu Imagina quando você tiver 30 Com o vídeo Por tudo isso né meninos Você tem um caminho muito lindo Parabéns Muito obrigada Continua torcendo A gente estava torcendo Para você lá no The Voice Continua torcendo agora Na vida real aqui também Nessa estrada toda Porque é luta grande Mas com muito talento assim né gente Muito obrigada Muito obrigada Tudo certo Vou querer mais uma música Vou só agradecer eles aqui em casa Você de casa Um beijo Muito obrigada Amanhã tem mais programa 2h30 Tem receita de família Para você Fica de olho aqui no programa Amanhã direto do Baltazar Lá em Petrópolis Dica do meu amigo Chefe O Orison Albino Querido Chefe maravilhoso Arrasa muito Ele falou do Baltazar Para mim Fiquei curiosa Fui lá gravei Amanhã você confere As 2h30 Aqui a Lúcia Corrêa Recebendo a gente lá no Baltazar Maravilhosamente bem Deixa eu mandar um beijo Mais uma vez Para a minha turma toda De Raíssa Ribeiro Storm Mandou aqui roupinha linda Para eu usar Beijo Raíssa Beijo Martinha Beijo Lilian Que arrasa aqui nas t-shirts Lá de Raíssa Ribeiro Beijo também para a turma Da Andarela Natal Que hoje mandou Um sapatinho lindo Para eu usar aqui Amei meus mimos todos Lorena Arrasa E a equipe toda Da Andarela Natal Lá do Mida Arrasa muito Fui ontem lá Amei me diverti Que só ri muito Experimentei muita coisa Amei Joguei tudo para cima Fiz bagunça Obrigada Lorena Obrigada Andarela Natal Obrigada você De casa Por nos abrir Essa porta maravilhosa Deixar a gente entrar A turma do EVS De Vitória e Sérgio A última música Para vocês todos Que estão aí tomando Shake delicinha Simone se você Por aí Mas hoje ela está Tomando vinho Já sei que ela não está Beijo meu Vitor Espadei Powerplate Natal Você de casa Amanhã duas e meia Espero vocês E para terminar Suelen Pimentel Joga duro Obrigada Nildinho Obrigada Geórgia Obrigada Suelen Obrigada Essa é para Mari Algemas Isso mesmo Para Mari Suelen Nádicos Vou algemar a sua mão Na minha mão E dessa vez Eu jogo a chave fora Vou algemar a sua mão Na minha mão Para ter você comigo Toda hora Tô cantando Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Sem te ver Na quinta-feira Sexta-feira Nada pra fazer Eu tô mal Longe de você Eu tô mal Há milhas e milhas Distantes de você Chega o fim de semana E você me liga Meu coração dá uma festa Faz um fuso O som da tua voz No segundo me anima Ai, tô legal Alto astral Hoje eu quero te ver Vou algemar a sua mão Na minha mão E dessa vez Eu jogo a chave fora Eu vou algemar a sua mão Na minha mão Para ter você comigo Toda hora Vem Vou algemar a sua mão Na minha mão E dessa vez Eu já o achava e fora Eu vou algemar a sua mão Na minha mão Para ter você comigo Toda hora Eu vou algemar a sua mão 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 Eu vou algemar a sua mão